Com muita alegria, muita satisfação que eu digo a vocês, a nossa meta de... Nós trabalhávamos só com delivery, né? Nossa meta era ter o nosso ponto físico. Graças a Deus a gente conseguiu inaugurar o nosso ponto físico agora, dia 1º de dezembro. E nós batemos, Matheus, 27,8% de lucro. Uhul! 27, já com pago meu salário, salário da Bianca, 13º, enfim. Tudo que tem que ser pago, nós tivemos um lucro de 27%, graças a Deus. 28, na verdade. Eu domino! Bom, meu nome é Cauã, sou proprietário da Richmond Hamburgueria, aqui em Cachoeira do Sul. Eu vim de um longo período no comércio, trabalhando no comércio. Trabalhei mais de 10 anos no comércio, né? E aí, no meio da pandemia, sofrendo desligamento. E resolvi fazer o que eu realmente amo, que é viver da cozinha, né? E como tu sabe, não é fácil a gente dar um tiro no escuro. O hambúrguer, pra mim, ele tem uma memória afetiva da minha família. Quando a gente saía, a gente comia bastante hambúrguer. Então, por isso, eu decidi a hamburgueria. E nós inauguramos no dia 8 de agosto de 2022. Como eu digo, a gente é uma criança ainda, né? Tem pouquíssimo tempo de estrada. A gente começou, e no primeiro mês sabe como é que é. Inauguração, muita venda, muito faturamento. E eu, já no primeiro mês, já liguei o alerta. Porque eu vi, ó, tem alguma coisa errada. Com toda essa venda, não sobrou o que deveria sobrar. Mas sabe como é que é? Quando a gente não entende, a gente não sabe o caminho a seguir, né? Eu deixei o barco andar e nós seguimos o rumo. Foi quando, em fevereiro, eu fui fazer o fechamento do mês. E eu vi que a gente tinha vendido 50% a mais do que eu achei que nós tínhamos vendido. E aí eu liguei o alerta geral, né? Aí eu disse, não, tá na hora de eu buscar uma ajuda. Porque, né, tenho que buscar. Eu sou muito consciente de que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? Eu sabia que se eu não tivesse alguém pra me ensinar, eu iria derrapar, derrapar, derrapar. E talvez nunca alcançar a meta que eu queria, né? Aí o que eu fiz? Parei, me sentei, fui pra um lugar quieto. Fechei meus olhos. Conversei com Deus. Eu disse, Deus, me dá uma luz que eu tô precisando de neto. Nisso, eu voltei, peguei meu telefone e juro por essa luz que eu liguei, abri o YouTube e apareceu o YouTube ali no YouTube anunciando a semana jornada rumo ao lucro. Eu só olhei pra cima e disse, pô, que rápido, né? Foi rápido. Aí, quando eu te vi ali, eu assisti a propaganda, né? Assistia o vídeo e fui pesquisar sobre o domínio, né? Fui pesquisar sobre o domínio. E isso era a primeira semana de março, se eu não me engano. E eu passei aquela semana inteira pesquisando algum lugar, pesquisando o domínio, pesquisei algumas outras escolas. Enfim. E aí, eu decidi, eu disse, não, vou entrar pro domínio ser restaurante e entrei em contato com o suporte. Aí, iria começar a semana da jornada rumo ao lucro, né? E eu disse, não, vou assistir essa semana, o pessoal me... E, nossa, cada aula que eu assistia parecia um tiro, né? Porque eu assisti, porque ao mesmo tempo que quando tu assiste, tu vê que são coisas simples de se fazer. São coisas simples de aprender, né? E aí, eu assisti, assisti e eu disse, não, eu vou ter que ir até pra essa mentoria. E na época, eu não tinha pra pagar. Sabe? Eu não tinha esse valor de parcela que me sobrasse ali no cartão. E eu pensei, pô, como é que eu conversei com Deus? E eu disse, não, é pra mim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer e decidi, né? E, cara, foi uma melhor escolha que eu já fiz na minha vida. A melhor escolha, tu sabe que eu não... Neto, não precisa que ninguém puxe o teu saco. Porque, pra mim, a melhor coisa da mentoria é o seguinte, além de todo o ensino que é disposto a nós na escola, todo o acompanhamento que a equipe de vocês passa pra nós tem um fator muito importante, que é o nosso desempenho dentro da escola. No mês de março, quando eu entrei, pra te ter uma ideia, o meu lucro naquele mês foi de 1,95%. Em abril, no meu primeiro mês de mentoria, apenas aplicando o que eu aprendi no primeiro módulo, o meu lucro foi pra 10,79%. Isso, né? Eu tenho mais um detalhe, Matheus. Ainda com o meu faturamento de abril menor que o de março. E em julho, junho e julho, que foram os meses que nós abrimos e eu continuei aplicando o módulo do cardápio vendedor, nós tiramos o valor da mentoria no lucro. Então, tipo, em 3 meses nós já recuperamos todo o investimento que seria pagado em 12, né? Então, tipo, foi maravilhoso, na verdade, sabe? Maravilhoso. Foi quando entrou a imersão. Foi quando a gente foi pra imersão. E eu me arrepio só de falar, tipo, né? Me emociono, na verdade. Porque só quem viveu lá, eu sei que tem gente que tá aqui na live que viveu aquilo comigo, fiz grandes amigos lá, sabe? E que viveu, sentiu aquele, cada segundo que teve lá. E lá pra mim foi a virada de jogo total, sabe, Matheus? Porque lá eu botei na minha vida assim, ó, eu não aceito mais a mediocridade. Médio pra mim não basta. Eu tinha uma crença limitante de que eu não era merecedor, que eu não era um vencedor, que eu não era capaz de estar lá onde eu estava. E lá pra mim me quebrou todas essas crenças, me quebrou. E nós chegamos, o meu casamento foi mais pra cima do que já estava ainda. Nós sentamos, definimos, ó, qual vai ser a nossa meta? Nós temos que terminar o estoque 360. Qual vai ser o nosso plano de ação? Estudar uma hora por dia. Então vai ser isso aí, entendeu? E não tinha conversa, nós focamos. Eu e a Bia, a gente dividiu a escola, cada um ficou com uma parte pra andar mais rápido no mapa, né? E é maravilhoso, nossa senhora, é maravilhoso demais. A pessoa que tá aqui buscando dinheiro, ele vai vir e vai embora, tá? Mas a pessoa que vem e busca do troféu, o troféu ele é a realização, entendeu? Ele é, tipo, o lucro ele é a cereja do bolo, tá? O troféu é a tua realização pessoal, é tudo que tu vê. Às vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha e vive numa roda, né? Um círculo derrapa, não sai do lugar. E daqui a pouco, a hora que tu vê aquele símbolo de realização estourando, eu me vejo muito na cabeça o crescimento exponencial, que foi falado, né? Que a gente aplica, aplica, aplica e daqui a pouco é surreal, é surreal. Só quem vive mesmo pra sentir. Com muita alegria, muita satisfação que eu digo a vocês, a nossa meta de... Nós trabalhávamos só com delivery, né? Nossa meta era ter o nosso ponto físico. Graças a Deus a gente conseguiu inaugurar o nosso ponto físico agora, dia 1º de dezembro. E nós batemos, Matheus, 27,8% de lucro. Uhul! 27, já com pago meu salário, salário da Bianca, 13º, enfim. Tudo que tem que ser pago, nós tivemos um lucro de 27%, graças a Deus. 28, na verdade. Ah, deixa eu te contar, só pra te ter uma ideia do que que é. Nós viramos o mês ali de dezembro, dia 30 eu dei cinco dias de excesso pra minha equipe toda, pra eles passarem com familiares. E nós ficamos três dias, fomos viajar. Eu e minha futura esposa que noivamos agora, né? Êêêê, garoto! Tudo, o negócio tabu vai fluir, o negócio vai fluir. Faz tudo pra frente. E, pá, Matheus, o fato só de, sabe, a gente poder descansar, saber que tá tudo rodando, sabe? Tu poder sair da operação, porque pra mim, pessoalmente, eu tava num ponto que eu tava muito desgastado, sabe? Fisicamente, psicologicamente, porque era tudo em volta de mim, então, tipo, tudo acabava ficando, né? Te confesso até que agora, agora quando entrou janeiro, o pessoal se fala, tu vai sair da operação, tu vai sair, tu vai sair. Eu digo, cara, minha equipe é treinada, eu confio neles, tenho certeza que eles vão dar conta. O problema vai acontecer comigo ou sem eu estar lá, vai acontecer, entendeu? Vão ter que treinar pra resolver, mas tá tudo maravilhoso, cara. Maravilhoso, eu, tipo, me embarguei de falar, porque é tão pouco tempo pra uma vida que eu sonhei, provavelmente, pra cinco anos, tu entende? Falo muito, né, pro pessoal que fala comigo, às vezes me pergunta sobre a mentoria, que eu digo, cara, entra, não tem dúvida, entra. Mas bota como prioridade, bota como meta. Por quê? Porque tu tá investindo o teu futuro inteiro ali, entendeu? Então, se tu vai agir com mediocridade perante isso, que é o fator que vai mudar a tua vida, tu vai aceitar a tua mediocridade no relacionamento, tu vai aumentar a mediocridade com a tua saúde, enfim. E a gente sabe o quanto a gente sacrifica, né, Matheus? Isso. Muitas vezes, fazer essa escolha, mas ela te traz algo maravilhoso, que é a realização, tu entende? Só o que tem na cabeça, se dediquem, né? Se dediquem. Vai pra cima, entra, vive aquilo ali. Entra e vive, entendeu? Eu não posso ver vocês que começam a chorar. Ah, muito bom. O impacto que tem na nossa vida, né? Isso é gratidão, na verdade.